Eu Daria Minha Vida Eu Daria Minha Vida Eu Daria Minha Vida Só por um abraço que eu tanto neguei pra você Ai, eu me arrependo tanto de todas as vezes que eu brinquei e te fiz sofrer Fui errando os meus caminhos, fui trocando nios, te perdendo sem saber Escolhi a estrada errada, eu fui pras madrugadas, fui ficando sem você Agora que eu decidi buscar seu perdão, te encontro assim tão feliz Com outro alguém no coração Ai, 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 tá doendo demais Ai, 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 quero voltar atrás Ai, 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 eu daria minha vida